Mãe! Mãe, meu pai é desmaior. Aqui, ele desmaior. Oi, pessoal! Tudo bem? Isso tá começando um vídeo da Família Araújo. E, pessoal, é o seguinte. Vamos trocar a mamãe. A mamãe foi lá embaixo pegar um negócio que ela comprou. E enquanto ela não sobe, eu vou fingir que eu desmaiei. Aí, quando a mamãe entrar dentro de casa, eu vou estar aqui, ó. Deitado no chão. Igual a Bela Adormecida. O papai desmaior, o papai desmaior. Sara, tem quem vai gravar hoje, hein, Sara? Preste atenção. Já, já a mamãe chega. Lá, tu fica chorando. Ai, meu papai. Acorda, papai. Tá certo? Tá bom? Segura aí, eu vou desmaiar. Deixa eu desmaiar aqui. Vira a Branca de Neve. Olha a Bela Bruna. Não, esse Nath já não me beijar. Mostra pra mim, ó. Meu pai já tá aqui deitado. Tô aqui, pessoal. Olha assim, eu vou fingir que eu tô desmaiado. Aí a Nath, o negócio é Nath, eu não vim me beijar, né? Chegou, chegou. Mãe! Vamos lá. Mãe! Mãe, meu aparelho é maior. Aqui, ele desmaiou. Rafa, serve, serve, Sara. Aham. Olha, daqui a pouco. Rafa, o que aconteceu? Eu não sei a palavra. Rafa, para a brincadeira. Eu vi esse tal. Ele começa aqui, ó. Rafa. Olha, ele começa a... Rafa, para a brincadeira. Olha, ele tava cheio de coisas de barato. Rafa, para de brincadeira. Vai, vocês já estão brincando. Não pode. Mãe! Rafa, para. É sério, viu? Para de brincadeira. Ele desmaiou. Rafa, eu vou fazer cosquinha em você. Rafa, para de brincadeira. Para, tu tá brincando, não é, comigo? Você é uma trollagem. Não. Hein, Eloá? Eu não. Aham, sei. Rafa. Rafa, vai. Deixa eu ver como é. Gente. Rafa, é sério. O que tu comeu, Rafa? Para que tu tá assim. Vai. Rafa. Vai. Rafa, tu comeu o quê, Rafa? Rafa, dá um pra ele, mano. Vai, Rafa. É sério. Dá um pra ele. Dá um pra ele. Ele é um príncipe. É. Dá uma fantasia. Vai. Não, dá um ver. Vai. Sai, isso é brincadeira. É não. Não, vem. Não, vem. Sai, isso é brincadeira. É não. É não. É não. É não. 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 Vem. Vamos lá. Dá um ver. Você acha aí? Dá um ver. Dá um ver. Vem. Vem. Não, vem. Rafa, dá um ver. Sério leve. Sara, para com isso. Não, é tomagem, não. Sério, Rafa. É sério. Rafa, você acorda. Vou jogar uma água em cima da você. Não. Dá um beijinho. Não, que dá um beijo. Por que eu vou dar um beijo? Vai, deixa eu acordar. Então, deixa eu acordar. Rafa, sério. Ô, Fala, deixa eu dar água. Vai, para com isso. Fala, deixa eu dar água. Deixa eu dar água. Me dá. Não, não, não. Cadê eu dar água? Vem, tá? Vem, tá? Não. Vem, tá? Não. Não. Por que vocês querem jogar? Pega, acordar rápido. Não, não, não. Ele vai acordar. Rafa, vai. É sério. Eu não estou brincando, não. Viu? Vai. Para com isso. Bora. Me dá. Para com isso. Para com isso. Rafa. Rafa, é sério. Gente, dá um beijo. Dá um beijo, mãe. Vai, mãe. Pode tomar, mãe. Não, não. Eu não sei, gente. Dá um negócio de migo e febre, vai. Não, dá um beijo. Olha, sabe por que eu vou mandar um beijo para quem? Ele vai acordar. Oxe, vai, 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 vai. Pegar o negócio de tirar a temperatura. Saque. Corre. Está aqui, aqui? Não sei. Vai. Pegar o negócio de temperatura. Será que está bem? Acreditou? Ele morreu. Vai, é sério. Rafa, para de brincadeira. Vai. Não, não é colagem, não. É sério, mãe. Ele que esmaiou. Para de brincadeira. Joga água nele. Para de brincadeira. Me dá água. Ali, a água. Não, me dá. Para de brincadeira. Vai, acorda. Ai, fala, meu. Eu não sei jogar água. Eu não sei jogar água, amor. Saco. Eu estava esperando pelo menos um beijo. Estava entormecida. Dá um beijo, mãe. Dá um beijo. Não tem mais que eu dar um beijo para acordar, não? É, dá uma beijinha. É, dá uma beijinha. É, dá uma beijinha. Como é lá? É trolagem. É, dá um beijo. Isso, mas eu não tenho de nada aí, menino. Então, foi uma trolagem. Você acreditou? Eu não sei dizer mais, mas pareceu o jeito, mesmo, mesmo. Fica até nervosa com essa. Pareceu o beijo, ficou sem rir. Eu já estou até com esse com água no teu rosto. Afinando. Mas é lá, trolagem. Gente, essa trolagem. Quem tem essa trolagem? Eu que tive essa ideia, porque você me trolagem mais para ele. Eu também. Eu também. Eu que tive essa ideia, porque você vive me trolando. A Sara vive me trolando. Então, eu decidi me trolar mais vezes, não é? Não é não? Quem gostou da trolagem? É, 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 é. E aí, pessoal. Se vocês querem que a gente trole mais a mamãe ou a Sara ou a mim, comenta aqui as ideias que a gente faz, tá bom? Não, não. Comenta aqui ideias para traular o papai, viu? Está devendo aí. E aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like. Se inscreve, se inscreve. Tchau, tchau.